Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje estou aqui com o Nina Sequence! Oi, gente! E vamos gravar a tag das séries, vamos saber as séries que a Nina ama, que a Nina odeia e também lá no canal dela a gente fez um vídeo maquiando e falando a Nina perguntou da minha vida inteira A gente falou de séries, de filmes, de babados, de Hollywood Hollywood E a maquiagem demora um tempo, então a gente conversou bastante Foi legal E agora vamos lá, Nina? Vamos Quero saber, tambores, edição, série favorita de todos os tempos Então, é um pouco difícil assim, mas... Eu acho que Grey's Anatomy Porque eu gosto muito da série que me faz chorar, rir, sofrer, tudo no mesmo episódio Não é nem na série inteira, é num episódio Não, é em um episódio, assim, mexe muito com as minhas emoções Mas Grey's Anatomy é show da Nas, né? Ela faz demais, gente E eu gosto de série que, assim, tem uma história longa E em cada episódio tem uma história curtinha, assim, né? Ah, sim, que são procedurais É, procedural é assim, tem a história grande e o procedimento Alguma coisa tipo de médico, de advogado Essas coisas que cada episódio tem um caso Isso, adoro isso, adoro Porque eu acho que não cansa Então Grey's Anatomy é uma série muito longa E eu tava falando pra Carol que eu gosto de série longa Com muitas temporadas e muitos episódios Porque eu gosto de, tipo, me jogar de cabeça e Grey's Anatomy, né? É mara, gente, tem problemas e eu reclamo e não sei o que, mas eu continuo amando Não tem jeito É, incrível Pergunta número 2 Personagem favorito de todas as séries Ai, meu Deus Eu acho que isso entra em vários... Favoritos no quê, né? Depende muito Não, tipo, um personagem que você ama, ama muito Tipo, o primeiro que vem na sua cabeça Tchau Lorelai Gilmore Eu amo ela Cara, eu amo a Lorelai, eu amo Eu acho ela incrível Por quê? O senso de humor dela Eu acho que ela, tipo, leva a vida de um dia Ela divertia, fica super leve Ela tem vários problemas, assim, mas eu acho ela incrível Um dia quando eu for mãe eu quero ser igual a ela Sabe? A relação dela com a filha Uma relação mais aberta, né? Elas são fofas Ai, eu adoro ela, gente, eu sou fã Série que você viciou, que você não conseguia parar, você tinha que trabalhar Você foi dormir, tipo, de madrugada porque você teve um problema que você não podia parar Várias, porque eu gosto, assim, eu descubro a série depois que ela já tem muitas temporadas Então eu fico vendo que nem louca Mas me veio uma na cabeça que só tem uma temporada, que é The Away Que foi uma série que, eu juro, eu não conseguia parar de ver Eu não conseguia E eu, tipo, fazia tudo Baixei todos os episódios no meu celular e fazia tudo assistindo Tipo, aham, sabe? Reunião Aham Olha que um livro muito bom É, muito boa A gente viu em, sei lá, um dia, dois dias Porque eu achei muito viciante Eu não... Eu preciso da continuação Vai ter continuação? Vai, vai ter Ai, eu preciso muito da continuação Não, mas essa série, ela deixou muitas perguntas no ar, né? Muitas? Inclusive até demais Eu reclamei disso na minha crítica Que quando você, principalmente em série Você tem que dar um retorno pro espectador Sim Você não pode, tipo, dançar dez perguntas e responder uma Que foi o que eles fizeram Então a gente fica querendo saber como assim Mas o quê? Por quê? Como? Não, e aí acabou a série Quando eu vejo que um negócio... Aquele último episódio Esfia... É porque acabou a série Eu fui pro YouTube procurar... Procurar... Não, procurar sobre a série Explicações do final Nossa, eu fiquei bem viciadona Tem várias teorias de OA Lá no canal, no caso aqui no canal tem vídeo de OA Eu recomendo, gente É muito boa essa série Personagem que você tem algo em comum Você se identifica Quem veio na sua mente primeiro Então, veio alguém aí Veio Você fez uma cara que veio alguém Veio Veio uma pessoa na minha cabeça Mas eu vou me explicar A Sofia de Girlboss Eu já tinha lido o livro E achei a história dela muito incrível O jeito dela de empreender, assim Eu acho que a personagem, né? A Sofia tem vários problemas Ela é meio doida Ela é meio rebelde Eu não me encaixo tanto nesse lado Mas... Que bom, né amiga? Que bom, que ela é meio doidinha, assim Ela é um pouco arrogante É, super arrogante Super respondona, assim Mas eu acho que ela tem essa vontade De fazer uma coisa e ela faz Então eu me identifico Ela teve uma ideia É, e fez acontecer Então eu me identifiquei Achei a série incrível Gostei bastante Achei uma série bem leve e tal Mas eu curti Porque tem tudo a ver Moda, loja Eu tinha Tenho minha própria marca Então É uma pessoa que eu olho e falo Caraca, que incrível Eu quero ser ela Não necessariamente que eu sou Mas que eu quero ser, sabe? Sim, mas você sabe que a loja dela Não deu errado Eu sei, fechou Mas ela vendeu Ficou rica, tá ótima Ah, ficou rica? Ah, então tudo bem Vendeu por milhões Queria ter algo para vender por milhões É, então Uma série que todo mundo ama Mas você tem seus problemas Você odeia Você não gosta Então Vamos ter um pouco de polêmica Polêmica Mas sabe que nesse vídeo Todo mundo desabafa junto É, né? Então fica tranquila Que todo mundo vai te apoiar Ó, tem duas séries Nossa, ela vai jogar logo duas Pra causar Jogar bomba A primeira é Friends Eu sei, desculpa Foi mal Perdão, Brasil Mas eu acho que eu preciso assistir de novo Por que que acontece meu problema com Friends? Quando eu assisti Friends Foram episódios soltos na internet Na internet não Na TV Então assim, eu não acompanhei Na Warner Eu não acompanhei a história completa de Friends Tá Mas sempre que eu assisti assim Ah, achava legal Mas eu não vi aquela coisa Que todo mundo é muito fã Mas eu vou dar uma chance E eu vou assistir É, mas eu acho que faz falta ver na ordem Porque senão você não entende Por que que a Mônica faz isso? Por que que ela é obcecada com limpeza? Aí você não sabe Mas eu não sei se também as piadas estão antigas Alguma coisa assim, sabe? É porque, gente, a Nina é muito jovem Você chama bem Brasil Ela não viu quanto passava na época Que nem algumas pessoas, entendeu? Eu vou dar uma chance Eu vou assistir e aí depois eu conto Mas não tem problema, gente Você não gosta do negócio, tudo bem E outra série Coloca aí quem também não gosta de Friends Coloca, comenta aqui É House House? Não foi pra você Não foi pra mim E é procedural Então, mas eu acho que é a mesma coisa sempre Ela é repetitiva Tipo, é uma doença e aí ele tá certo Aí ele é bravo, arrogante Ele é bravo, arrogante Todo mundo fala Não, é impossível tal E no final do episódio ele tá certo mesmo E aí todos são assim É Eu gosto de House, mas eu também não consegui ver tipo tudo Eu acho personagem muito interessante assim Mas eu achei meio repetitiva Posso estar errada porque eu não assisti muito Mas é que foi Não é obrigada É, mas foi aquela série que eu vi Ai não E aí todo mundo ama Quem também odeia House Hora de desabafar Uma série que você obrigou alguém a assistir Você amava tanto Você mandou sua irmã, seu namorado Você tem que ver isso Então, eu obriguei o Gui a assistir Game of Thrones Porque eu já tinha assistido tudo Já tava esperando a próxima temporada E aí eu falei Como assim, você nunca viu? Vamos assistir Ou a gente termina Ou a gente assiste E aí a gente fez maratona Eu assisti tudo de novo Que foi bom Porque eu relembrei E a gente ficou assim Todo dia assistindo pelo menos Um, dois, três, quatro episódios Que são bem longos e bem intensos Mas a gente fez uma maratona E aí lançou a nova temporada Ah, ele tá vendido É, tá vendido Mas eu falo pra todo mundo Assiste, assiste, é muito bom E aí, gente, peraí, adendo Eu fiquei muito viciada aqui Nos vídeos de certas pessoas Certas pessoas Sim, tem a Miriam Eu fiquei muito viciada, gente Muito, muito, muito Você assistia live no dia de manhã Na hora, séria? Na hora que você passava? Na hora, na hora Algumas eu perdi Mas aí depois eu fui assistir Mara, adorei Parabéns Obrigada Cliente fiel Cliente fiel Um protagonista que você não gosta Mas a série legal Ai, isso é muito claro pra mim É a Meredith Eu pensei Ela sabia De Grace Ai, eu não gosto muito dela Eu acho que ela é uma personagem Muito sofrida Que tá sempre reclamando Que tá sempre É, eu acho que no começo Ela era muito repetitiva também Aquela coisa Sempre os mesmos problemas Ai, Mc Dreamy Não sei o que Mas depois Nas últimas duas ou três temporadas Eu tô gostando muito mais dela Eu acho que ela tá muito mais decidida E ela sabe o que quer Às vezes ela faz umas burradas também Mas eu sinto que ela tá muito mais dona de si Sabe? Então, eu não vi as últimas temporadas Eu até vou assistir Porque quando acontece uma coisa que eu não gosto Eu paro de assistir a série Sim É tipo isso Mas tem na Netflix já? Só a nova que tá passando nos Estados Unidos Que ainda não tem Mas você pode ver tudo Mas me falaram que ela fica super diferente Que ela muda Porque eu sempre sentia assim Que ela era muito... Ai, reclamona e tal Não sei o que Ela era chata 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 E eu amava a Cristina Nossa, eu amava a Cristina Ah, Cristina Saudades Saudades, Cristina Uma série que você indica pra todo mundo? Vikings Ah, maravilhosa Ragnar, te amo Nossa, eu amo demais Também foi outra série que eu viciei assim Eu acho a história... É sangrento e você curte uns É sangrento, gosto Como eu já tava falando pra Carol Eu gosto assim, de uma série mais pesada E eu gosto de intercalar com séries mais leves Tipo... Pra dar uma aliviada na cabeça É, pra dar uma aliviada Porque às vezes fica muito pesado Mas Vikings, nossa, eu achei a história muito incrível E eu gosto dessas coisas assim, que foi real, sabe? Então... Quem é o seu personagem favorito? Lagarta Laguerta Ai, eu amo ela Maravilhosa Amo, amo Tem umas partes que eu quero bater nela Porque... Mas eu acho que ela dá umas reviravoltas Ela é mara Série com o melhor figurino Vikings É, realmente Penteados, tranças As tranças da Laguerta é uma legal Nossa, maravilhosa Eu adoro figurino Dessa roupa mais de couro, pele Tem muita pele Penteados, tranças Eu acho bem bonito o figurino Uma série que você não curtiu o final Que você tava lá investida Aqueles anos todos Porque série tem esse problema, né? Você fica anos vendo Aí no final... É uma relação muito forte É Dexter, gente Ai, gente, eu amava Dexter Muito! Dexter é uma das minhas séries favoritas Que eu vi várias vezes Mas no final eu fiquei chatas É, mas você acha que quando o final é ruim Pra você estragou tudo? Não! Ou não? Na verdade, assim, o que aconteceu com Dexter É que eu achei as duas últimas temporadas bem fracas, assim E aí você vai perdendo o encanto, né? É, ele vai fazendo assim, né? E aí o final estragou O que você queria que ele fizesse no final? Qualquer coisa menos... Qualquer coisa menos o que aconteceu Menos ir embora Eu acho que assim Se ele morresse ia ser menos pior Eu acho, assim Porque, sei lá Era uma coisa que ninguém ia estar esperando Porque normalmente o protagonista não morre Sim Ou ele ia continuar a vida dele Matando as pessoas É Porque ele foi lá viver no meio de não sei aonde Largou o filho dele Tipo... Fiquei chat Eu não achei que era uma coisa que ele faria Sei lá E quando a Rita morreu? Você morreu junto? Cara... Nossa, gente Aquele final de temporada Nossa, eu chorei Eu chorava Acabou o episódio e eu continuei chorando Mas foi foda Nossa, foi muito foda Foi horrível Eu achei muito foda Odeio Trinity pra sempre Foi horrível, mas foi aquele momento que você não espera E que você fica E aí o filho lá no sanguinho Nossa Que foi o que aconteceu com ele Foi, foi Ai, gente, maravilhoso E que personagem você gostaria de ser? Eu amaria ser a Serena Serena Van Der Woodson Nossa Nossa Só queria ter a casa dela O dinheiro dela É Passear no shop, fazer várias compras Passear no... West Village West Village Morar em Nova York Ai, as roupas que ela usa Também amo figurino de Gossip Girl Acho as roupas muito legais E eu adoraria Adoraria ter a vida dela Ela é um pouco problemática assim Mas... Um pouco Mas tudo bem Eu adoraria Ó, e Nina, perguntas surpresas que me mandaram no Twitter Qual vilão que você mais gosta? Pode ser o Dexter? O Dexter não é um vilão Ele é um anti-herói Tá bom, então pera O Trinity é o vilão de Dexter, entendeu? Nossa, ele é incrível Eu odeio o Trinity Que raiva daquele homem Nossa, muito, muito bom Muito bom, muito bom Mas calma, eu quero pensar em outro Pode ser a Cersei Ela é vilã? A Cersei virou uma vilã É aquela relação de ódio De ódio Mas... Ao mesmo tempo Se ela for embora A série não vai ser a mesma Eu acho assim, sabe? Eu acho que ela vai morrer na próxima Ai, não Tudo bem, ela pode morrer Mas eu acho ela... Tanto a atriz, tudo Eu acho muito linda A Lina Haley é maravilhosa Ela é muito má Qual é o seu chip favorito? Um casalzinho de alguma série Que você tipo... Aí quando eles brigam Você fica chate Toda aquela história O Lagartha e Ragnar Nossa, quando eles... Foi tão triste Eu fiquei muito chate Não, e aí tem uma hora que ela volta, né? Depois, aí você fala Vai rolar de novo Vai rolar Daí meio que... E ele largou ela por uma mina lá Nada a ver Que raiva Nossa, eu fiquei muito brava Desabafa Nossa, eu fiquei... Quando isso aconteceu Eu falei, não acredito que ele vai fazer isso Não acredito Quem é você, querida? Você chegou agora Não, quando ele traiu ela Aqui do Daniel Sport Pra quem não viu É, coisa da primeira temporada isso, né? É Eu fiquei muito, muito puta Muito, muito, muito Como você pode fazer isso? Mas enfim, né, gente? E qual é o seu maior crush? Não vale o Ragnar agora Tá, não Eu não é ele Eu amava o Dexter Mas eu tinha medo dele me matar É, eu também gostava muito dele Você seria com o Dexter? Nossa, meu maior crush O olhinho dela tá tremendo Michael Schofield Michael Schofield Amo Nossa, meu maior crush, gente Mas ele é meio inexpressivo, né? Ele é É Mas assim, ele é inteligente e tal Tanto ele com a médica lá Ele é todo tatuado Todo tatuado É Eu achava também a relação dele com a médica meio esquisita É, porque eu não sei se é ela ou se é ele Os dois são meio inexpressivos É Então o casal não é um chip legal, por exemplo É, não é Mas ele sozinho Ele aqui em casa Nossa, eu amava ele Amava, amava E uma que veio meio aleatória, mas eu achei engraçado A melhor cena picante de alguma série Pra encerrar Uma cena que deu calorzinho Deixa eu pensar Eu só lembro de Sense8, gente Fala picante, eu lembro de Sense8 Ah, eu vi essa cena Eu lembro todo mundo pelado assim Me mostraram essa cena, mas eu nunca vi Você não viu a série? Não Não, você tem que ver ela no contexto Que aí faz Uh Faz todo sentido Ah, faz sentido, sem sentido Com roupa, com conceito Eu acho que Vampire Diaries tinha algumas cenas picantes, legais Você chipava o Stefan ou... O Damon O Damon Damon? Eu chipava o Damon com ela e o Stefan comigo Boa Amo o Stefan É que sempre o bad boy tem aquela coisa, né? Ah, mas o Stefan teve vários momentos Teve Eu tenho uma rosa igual a que o ator tem no... Mentira Sim, que eu amo Os dois são incríveis, né? Era uma decisão difícil que ela tinha que... Nossa, mas é sacanagem pegar os irmãos, né? Não faça isso, gente Pegar um irmão e depois pegar o outro Não, era um triângulo amoroso com irmãos É, chá Aí você caga com a família do cara Mas eu acho que as cenas picantes eram mais por isso, assim Porque a hora ela tava lá com um, aí depois ela tava com o outro Ai, fica aqui lembrando É Tô lembrando, faz tempo que eu não vejo Mas eu acho que tinham boas cenas picantes Gente, essa foi a tag com a Nina Coloca aí nos comentários as coisas que você concorda E as que você não concorda com ela Com amor, sempre E vai ter um monte de gente desabafando de Friends Vai Vai E vão lá no canal dela ver a gente maquiando e falando de séries da vida E de muita coisa legal Um beijo Beijo E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau